Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicadrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paz Caríssimos irmãos e irmãs de ideal espírita Que durante essa noite possamos nos enriquecer Espiritualmente, moralmente, mentalmente Com as propostas da doutrina espírita em nossas vidas Esperamos que nossas palavras possam ser felizes Possam ser palavras acertadas e correspondam às expectativas Daqueles que aqui vieram Os visíveis e os invisíveis Os encarnados e os ditos desencarnados Que durante esse banquete espiritual Possamos solver o melhor alimento Do qual nós necessitamos não só para hoje Mas para os próximos dias Para as próximas ocasiões Para as próximas experiências dessa existência Em especial porque estamos no limiar de um novo ano Daqui a mais algumas horas Adentaremos a 2019 E quais serão as nossas propostas de vida Para esse próximo ano E diga-se passagem Propostas de vida dentro do ambiente familiar Quando o assunto for espiritualidade Trago um abraço fraterno De todos os que compõem o Centro Espírita Apolo Casa de Amor, Trabalho e Oração Que há 44 anos em solo bezerrense Desenvolve e procura aplicar A doutrina espírita Em seus aspectos científicos, filosóficos E ético-morais Para as mentes que estão conectadas àquela cidade Mas que também esse abraço fraterno Vem para essa casa de extensão do Apolo Onde somos uma única família Dividida em duas casas físicas Em cidades distintas Mas uma única família espiritual Irmanada pelos mesmos laços E ligadas, quem sabe De outras existências Pelas mesmas experiências reencarnatórias Que possamos então Solver o alimento da doutrina espírita E sairmos daqui um tanto quanto melhores Do que quando aqui adentramos Os pais e a religião dos filhos Os filhos e a religião dos pais Talvez seja a primeira grande experiência desafiadora Para todos aqueles que culturalmente Estavam ligados a uma outra religião E que de repente Decidem romper com certos tabus doutrinários Para abraçar o espiritismo Quando muitas vezes Você foi o único Que teve coragem desse intento na família E daí os desafios existenciais Começam a se tornar maiores Porque você passa a ser Ou uma ovelha negra Diante da visão de muitos Ou no mínimo aquele diferente Que está abraçando ideias estranhas Ideias que não fazem parte Da cultura familiar Que for estabelecida Durante dezenas, dezenas e dezenas de anos E claro, por que não dizer Durante várias e várias encarnações Afinal de contas A grande maioria de nós Que aqui estamos Nos tornamos espíritas Ou simpatizantes Há alguns anos atrás E o que são esses alguns anos atrás Diante de tantos milênios Que já vivemos aqui na Terra Ora reencarnando Ora desencarnando Acumulando experiências Aprendizados no mundo espiritual E outra hora reencarnando novamente Essas experiências Nos consolidaram em alguma cultura específica Dentro do campo da religião E com certeza Até por uma questão histórica E por quantitativo de anos Essa cultura religiosa Que nós abraçamos Não fora o espiritismo Visto que ele só surgiu Há um pouco mais de 160 anos atrás Então durante várias e várias encarnações Nós abraçamos outras propostas De entendimento da espiritualidade E daí de repente Viemos nessa encarnação Quebrando tabus milenares Que o próprio seio familiar Criou Ou que você mesmo Havia consolidado No seu inconsciente Mas chega um momento Que você procura algo mais Chega um momento Que você procura entender Sob novos prismas Aquilo que sempre foi estabelecido Para você Como verdade absoluta Mas que em certo momento Seu horizonte intelectual Não conseguiu mais Se sintonizar com aquilo E de repente então Você decide optar Pela doutrina espírita Muitas vezes Uma espécie de namoro Inicial com a doutrina Não conhece a codificação Nunca ouviu falar de Allan Kardec De repente lê Um outro autor Um outro romance Começa a despertar a atenção Para a existência Da espiritualidade Para a continuidade Da vida Após a morte E daí então Decidir pela primeira vez Há uma casa espírita E lá você conhece Através Dos ensinamentos Que são estabelecidos Nos estudos E pelos expositores Conhece o histórico Do codificador Allan Kardec Conhece a estrutura E as atividades Primordiais De uma casa espírita E daí passa a entender As suas convicções A sua forma de pensar Diferente Mas se for ainda Uma família ainda Muito arraigada A questão do tradicionalismo Do conservadorismo Essa família No mínimo Lhe chamará De a ovelha negra Aquele rapaz Aquela moça diferente Que está rompendo Com os tabus E os padrões E os costumes Dessa família Nós passamos Por esse tipo De experiência Eu passei Por esse tipo De experiência Creio que cada um De vocês Já passou Ou ainda está Passando Por esse tipo De experiência E como então Entender isso E sobretudo Como estabelecer Uma convivência Sadia Diante de pensamentos Tão diferentes Diante de culturas Tão distintas Entre espíritos Que decidiram Reencarnar E conviver Durante um certo tempo No mesmo seio familiar Mas espíritos Que são individualidades Cada um de nós Somos herdeiros De nós mesmos Os padrões educacionais Do ambiente Em que vivemos Eles são Coadjuvantes Eles colaboram Eles influenciam O nosso processo De sentir De pensar De se relacionar Com Deus Com os outros Com a vida Mas eles não determinam Porque a decisão Cheque mate final É seu Então como conviver Em família Com seres tão distintos Principalmente No campo Da cultura religiosa O Centro Espírita Apolo Durante alguns anos Mais precisamente A partir do ano De 2013 Estabeleceu Uma atividade Que não foi criação Do Centro Espírita Apolo É uma atividade Federativa Faz parte Do movimento Espírita Nacional E ela foi criada No ano De 1972 Ou seja Ela já tem 46 anos Que é A implantação Dos ESDES Estudos Sistematizados Da Doutrina Espírita Podemos chamar De curso De iniciação Na Doutrina Espírita O ESDE Estudo Sistematizado Foi implantado No Centro Espírita Apolo Em 2013 E de lá pra cá Muito obrigado E de lá pra cá Durante esses cinco anos Turmas Vieram E se formaram No conhecimento Espírita Se consolidaram Na sistemática Espírita E já estão agora Na Casa Espírita Desenvolvendo Alguma atividade Trabalhando em algum setor Monitorando estudos Conhecendo E se aprofundando Na Doutrina Dos Espíritos Codificada Pelo cientista Pedagogo Allan Kardec E que é Uma revivescência Do Evangelho Do Cristo Uma adaptação Mais atualizada As nossas necessidades Evolutivas Atuais Então Esse ESDE Esses estudos Tem ajudado Essas pessoas Que nunca ouviram Falar de um centro espírita E nunca ouviram Falar do Espiritismo A se integrar Em uma casa espírita E começar a estudar E começar a trabalhar Não só na casa Mas na causa Espírita Na seara de Jesus A luz da espiritualidade maior E é claro Que essas pessoas Que começaram A participar Desses estudos Tiveram que enfrentar Desafios Fizemos uns estudos Estatísticos E nós verificamos Que há cerca De 120 pessoas Que já participaram Das cinco edições Do estudo Lá no Apolo De 2013 Para 2018 Essas quase 130 pessoas Aproximadamente 15 a 20% Delas Vieram de famílias Que já eram espíritas Ou que Já ouviram Falar do Espiritismo O restante Os quase 80% Eram pessoas Que muitas vezes Nem sequer Tinham ouvido Falar do Espiritismo A primeira vez Que colocaram o pé Na casa espírita Foi no estudo No ESDE Todos os familiares Não são espíritas São detentores De outras religiões Temos casos Por exemplo De criaturas Que foram A casa espírita Participar do estudo E que elas são filhas E que elas são filhas Netas Sobrinhas De pastores Protestantes De líderes Muito ligados À igreja católica Há um caso De um amigo nosso Que ele adentrou Ao espiritismo Através do estudo Do ESDE E hoje já é um Trabalhador da casa espírita Que só Na família dele Existem mais de 130 evangélicos Pastores Fundadores De igrejas evangélicas Em várias cidades É uma família Que toda cultura Está voltada Para o protestantismo E essa pessoa Decidiu ser aquele Diferencial Decidiu ser aquele Que procurou Uma nova alternativa De entendimento Sobre a vida Principalmente Porque você aprende Pela dor Ou pelo amor A escolha É nossa Então o que acontece Essas pessoas Estão rompendo barreiras Não que a proposta Do espiritismo Seja formar Quantidade Seja numa linguagem Popular Roubar adeptos De outras religiões Não Essa não é a proposta A proposta Do espiritismo Não é Impor As suas ideias É expor As suas ideias Não é converter Absolutamente ninguém É convencer Alguém que o abraça Allan Kardec Mesmo dissera Que o espiritismo Ele veio Não para aqueles Que já tinham uma fé E que essa fé Para si só Por eles Já se bastasse Não O espiritismo Vem para aqueles Que Estão Descrentes Ou estão incrédulos Com a própria fé Que abraçaram Que elas não correspondem Mais aos seus anseios É a essa classe De pessoas Que o espiritismo Segue Corre Vai atrás E não aqueles Que já tem uma fé E essa fé Por si só Já basta Que já estão Satisfeitos E convictos Em suas ideias E ideais Então o próprio Kardec Disseria isso Então essas pessoas Que fazem o ESDE Estão procurando Uma nova alternativa Estão procurando Um novo entendimento Sobre a vida E isso tem gerado Conflitos Da parte de alguns deles Conflitos Porque você sempre vem Sendo influenciado Por um sistema cultural Na sua família E da noite Para o dia Você participa De um ou duas reuniões Algo Desperta Vem um insight Na sua mente E você passa A defender ideias Que talvez Alguns meses atrás Você nem sequer Cogitava Isso tem gerado Conflitos Alguns por exemplo Passam por problemáticas De desentendimento Com parentes A partir do momento Que eles adentraram Ao espiritismo É porque o espiritismo Traga algo De negativo Para as famílias Não Mas é porque O preconceito O fanatismo O dogmatismo O fundamentalismo São conceitos Que fazem com que A gente só visualize As questões As leis Unicamente por um prisma Não nos fazendo Ter uma visão multilateral E unicamente Uma visão unilateral Então a própria Falta de entendimento E a própria Intolerância religiosa Faz com que Esses conflitos Surjam Então Diante disso Qual a solução Para resolver Essa problemática Já que Estamos muitas vezes Abraçando o espiritismo Fugindo As regras Daqueles que Connosco convivem Talvez O entendimento Do que nós Podemos fazer Para que a convivência Familiar Entre religiões Diferentes Dentro de um mesmo Seio familiar Seja positiva Talvez Essa resposta Seja encontrada Em duas passagens Das quais Vamos estudar Essa noite Uma das passagens Está contida No capítulo 23 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo este Intitulado Moral Estranha Por que esse capítulo Moral Estranha? Allan Kardec Em parceria com a espiritualidade Procurou estudar Algumas palavras Que de acordo com as escrituras Foram atribuídas A Jesus Mas que Se formos ler Essas palavras Ao pé da letra Elas parecem Contradizer Totalmente Aquilo que o próprio Cristo ensinava Quem visualizar Esse capítulo O capítulo 23 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Verificará Que Allan Kardec Procurou estudar Quatro passagens Que ele intitula Como Moral Estranha Então por exemplo A passagem Do Deixai aos mortos O encargo De enterrar seus mortos Quando um dos seguidores Do Cristo Pediu permissão Para o mesmo Para que ele pudesse Enterrar o corpo Do pai E o Cristo Aceverou que Deixasse aos mortos O encargo De enterrar os mortos Ele sim Fosse implantar O reino O reino de Deus Por onde ele passasse Estaria Jesus Renegando a piedade Filial De enterrar o corpo Do próprio pai Não seria isso E Allan Kardec Então estuda O verdadeiro sentido Dessa palavra Deixai aos mortos O encargo De enterrar seus mortos Tem uma outra passagem Quem não odiar Seu pai E sua mãe Esse não poderá Ver o reino dos céus Está na Bíblia isso Então como entender Essa palavra odiar Qual o sentido Da palavra odiar Será que é o sentido Que hoje Nós estabelecemos Será que o Cristo Não falou com outra linguagem E nós interpretamos De forma equivocada Tem a explicação Nesse capítulo Do que o Cristo Ele que fala Sobre a palavra odiar Que foi mal interpretada E dentre Diversas passagens Tem uma Que eu quero compartilhar Com vocês E essa passagem Na Bíblia Ela está em Lucas No capítulo 14 Versículos 49 a 53 Repetindo Lucas Capítulo 14 Versículos 49 a 53 Allan Kardec Pegou essa passagem E estudou Eu não vim trazer a paz Mas sim a espada Ou a divisão Em algumas traduções Nas escrituras Bíblicas Tem essa passagem Em que em certo momento Em que em certo momento O Cristo Aseverou que não viria Trazer a paz Mas sim a divisão A espada Como entender essa passagem? Está lá Em Lucas capítulo 14 Versículos 49 a 53 Não pensais Não pensais que eu vim trazer a paz Mas sim a divisão Porque eu vim separar O homem Do seu pai A filha Da sua mãe A nora Da sua sogra Eu vim lançar Fogo Sobre a terra E o que desejo Senão que ele Acenda E consuma Não pensais Que eu vim trazer a paz Mas sim a espada Porque de agora em diante Se houverem cinco pessoas Em uma casa Elas estarão divididas Umas contra as outras Três contra duas Duas contra três O filho estará dividido Com o seu pai O pai estará em divisão Com o seu filho A filha estará em divisão Com sua mãe A mãe estará dividida Com sua filha A nora estará em divisão Com a sua sogra A sogra estará em divisão Com a sua nora Está lá Na passagem de Lucas E daí Allan Kardec faz um estudo Nesse capítulo Tentando interpretar O sentido Do que o Cristo Ele quis dizer Com não trazer a paz Mas sim a espada Ou a divisão E Kardec começa Tecendo Os seguintes comentários Seriam essas palavras Provenientes do Cristo De Jesus Que sempre pregou A paz e harmonia familiar Seriam deles As palavras Que remetem a ideia De separar O filho do seu pai A filha da sua mãe A nora da sua sogra De que viria lançar Fogo sobre a terra E esperaria queimar Toda a terra Com esse fogo Essas palavras Não pareciam estar Em contradição Com os seus ensinamentos Não é emprestar Ao Cristo A linguagem De um conquistador Ou de um tirano Sanguinário Indolente São essas reflexões Que Allan Kardec faz E daí então Mais adiante Verificaram no capítulo Que ele procura Dar algumas explicações Sobre o sentido De trazer a paz De não trazer a paz Mas sim A divisão E ele começa Dizendo o seguinte Toda ideia nova Causa oposição E essa oposição Será tanto mais forte Quanto mais importante For essa ideia Quanto mais importantes Forem os resultados Previstos para essa ideia Uma ideia que for falsa Por mais que ela tenha Durante um tempo Alguma consistência Se ela é falsa Os seus antagonistas Os inimigos daquela ideia Com o tempo Não vão se preocupar com ela Porque ela mesmo Cairá por terra Mas se essa ideia For verdadeira Se ela se assenta Em bases sólidas Se os seus inimigos Os inimigos daquela ideia Preveem para essa ideia Uma sustentabilidade E um futuro Essa ideia Começará a ferir Os próprios interesses dele Principalmente Ferir os interesses Pautados em uma ordem De coisas Das quais eles querem manter Ou seja Muitas vezes Existe o poderio Do dogma Do fanatismo Um poder religioso Um poder político Um poder temporal Que quer manter Uma certa ordem De coisas Aí vem uma ideia Rebelde Uma ideia revolucionária Que faz cair por terra Aquela ordem de coisas Que foram estabelecidas Durante muito tempo Então é claro Que aqueles que querem manter O império de uma ideia Vão procurar fazer com que Essa ideia nova Não se infiltre Para que justamente Essa ideia nova Não desminta A ideia anterior Estabelecida como dogma Ou verdade inquestionável E absoluta Então toda ideia nova Causa oposição Principalmente Aqueles inimigos Daquela ideia Que querem manter Uma ordem de coisas Mas sabem que com o tempo Aquela ideia nova Vai conseguir Deixá-las em segundo plano E daí então O Kardec Ele faz uma análise Há três critérios Para a gente estabelecer O grau de importância De uma ideia nova Que chega à sociedade Há três critérios A gente sabe O tamanho E a medida Da importância De uma ideia Através De três características Primeiro O tamanho Da emoção Que ela causa Com o seu aparecimento Segundo Segundo O tamanho Da violência Que a oposição Levanta E terceiro O grau E a intensidade Da raiva Que ela produz Naqueles Que não a concordam Através Dessas três características Se mede O tamanho E a importância De uma ideia Cristo Estabeleceu Ideias Na terra Que feriram Interesses Que promoveram E levantaram A violência Da oposição Que causaram Emoção Desconforto Por parte de alguns Quando essas ideias Apareceram Moisés Estabelecera Olho por olho Dente por dente Jesus Estabelecera Se alguém Agredir um lado De uma face Oferece-lhe O outro lado Da face Se alguém Te obrigar A caminhar Mil passos Caminhe mil e um Caminhe dois mil passos Se alguém Te roubar a capa Ofereça ainda A túnica Se alguém Te fizer algo Que você julgue Indevido Não perdoe A pena sete vezes Mas setenta Vezes Sete vezes Cada erro Tá Setenta vezes Sete vezes Cada erro São propostas Renovadoras Naquela época Dava a entender E aparecer Nas sociedades De que ele estava Querendo passar Por cima Da lei De Moisés E esse foi um dos Grandes motivos Pelo qual ele teve Que pagar Com a própria vida Porque ele feriu Interesses Estabelecidos Pelo paganismo De até então Estabelecidos Como dogmas Inquestionáveis Como verdades Absolutas O Cristo Veio Fazer cair Por terra O que era divino Naquilo que Moisés Recebeu O Cristo Preservou O que era Transitório Humano Disciplinar Ele Reformulou E isso Feriu Muitos Interesses Qual foi a ideia? Tentaram matar O Cristo Achando que matariam A ideia Mas a ideia É verdadeira Não depende De homens O próprio Cristo Foi o intermediário Da ideia Mas a ideia É universal O Cristo morreu Mas suas palavras Ficaram E influenciaram Os próximos Que vieram após ele Acreditaram Mataram a ideia Matando um homem Mataram apenas O corpo O Cristo Espírito puro Espírito iluminado Continuou disseminando Suas ideias Agora através De outros meios Não físicos Mas continuou Disseminando suas ideias A alma continua A morte É apenas uma ilusão Dos sentidos A morte É apenas a desagregação Da matéria O espírito Que nela Estava encarnado Continua Sobrevivente Vivendo na realidade Espiritual E o Cristo Sendo o espírito puro Tinha acesso A esse universo Tinha acesso A essas leis Tinha acesso Aos mundos E ambientes Em que ele Influenciava Portanto Toda ideia nova Causa Oposição E é essa ideia nova E essa oposição Que surgiu Diante dela Que foi o motivo Das diversas Construções religiosas A cada esquina Se abre Um centro espírita Ou uma igreja Cada igreja Pautada Em uma base Mais diferente Em suas particularidades Alguém não aceita O que está No versículo tal Outro não aceita O que está No capítulo tal Às vezes Não se dão conta De que estão falando Da mesma coisa Com palavras Ou orientações Diferentes E daí surgem As diversas igrejas Surgem as diversas Dissensões Nos movimentos religiosos Justamente Porque não se chega A um senso comum Justamente Porque cada um Tem um nível De horizonte Intelectual Moral Diferente Consegue entender As verdades Sob o seu próprio prisma De acordo com O segural evolutivo E isso tem gerado Muitos problemas As oposições Que essas ideias Levantam O espiritismo Não passaria Por cima disso Também sofreram Como as primeiras Ainda carentes Diretores da lei de Deus Mas as próprias sociedades Fisicamente Novos espíritos Mais evangelizados Mais evangelizados Mais evangelizados Mais espiritualizados Mais evoluídos Passam a ser introjetados Naquela sociedade Modificando leis Padrões Costumes É a morte É a morte física O espírito da letra O espírito puro Ele tinha já Essa presciência De que o seu nome Futuramente Seria utilizado Para justificar As dissensões religiosas As guerras Conflitos Ele saberia Que nem todo mundo Seria De acordo Com o princípio E nas famílias Sugeriam Até pelo próprio processo Da evolução religiosa Novos conceitos religiosos Que fariam com que Um ou outro membro Da família Pudesse assumir Uma postura ideológica Diferente E criasse futuros Conflitos Entre os familiares Ele já estava Prevendo isso Ele sabia Que a sua doutrina Ia ser usada Como justificativa Para a criação De conflitos E diferenças Entre as pessoas Justamente Pela falta De entendimento Do real sentido Do evangelho Não O evangelho Criado pelos homens Mas sim O evangelho Que representa A boa nova Estabelecida por ele Que não foi Estabelecida Em nenhum Templo físico Em nenhuma igreja Em nenhum centro espírita Mas fora Estabelecida Em meio Das matas Ao lado Dos barcos Debaixo De árvores Em meio Ao povo sofrido Nas florestas Nas estradas O Cristo Nunca construiu Nunca construiu Nenhuma sinagoga Nem muito menos Nenhum templo cristão Até porque Não havia cristianismo Na época de Jesus Jesus morreu Nasceu e morreu judeu Nunca foi cristão Então Ele sabia Que seu nome Seria utilizado Para isso Por isso Ele dizia Eu Ideologicamente A minha doutrina Não viria Trazer a paz Ela não Adentraria A sociedade Sem sofrer lutas Para se estabelecer Diante disso Então Relembramos Uma outra passagem Que também está No Evangelho Segundo o Espiritismo Agora no capítulo 24 Não colocar a candeia Sobre o alqueire Nesse capítulo 24 Há uma passagem Que Kardec lembra E que é Intitulada Coragem da fé Essa passagem Está em Mateus Capítulo 10 Versículos 32 e 33 E também está Em Lucas Capítulo 9 Versículo 36 Nessas duas passagens Que Kardec Resgatou da Bíblia Ele procurou Estabelecer A questão Da coragem Da fé E essa passagem Também é muito conhecida Que é justamente A passagem Em que o Cristo Em certa ocasião Conversou com os seus seguidores Aquele que me confessar E me reconhecer Diante dos homens Eu também O reconhecerei Diante de meu Pai Que está nos céus Aquele que me renegar Diante dos homens Eu também O renegarei Diante do meu Pai Que está nos céus Aquele que se envergonhar De mim E das minhas palavras Diante dos homens O Filho do homem Também se envergonhará deles Quando vier com a sua glória Na glória do seu Pai E na glória dos santos anjos A gente sabe que simbolicamente Quando ele vier na sua glória Representa um momento Em que nosso planeta Está mais evoluído Em que ele assumiu Novos patamares E vai assumir A condição de mundo celestial Mundo esse Em que o Cristo Está localizado Por isso Quando vier na sua glória Quando esse planeta Estiver nessa condição E daí então Nós vemos Que o próprio Cristo Ele exige A coragem da fé Ao estabelecer Que ele renegaria Simbolicamente O Pai renegaria Aquele que renegasse A própria fé E daí a gente Verifica o seguinte É justamente A coragem da fé O primeiro desafio Que aqueles Que adentram Ao espiritismo Precisa estabelecer Em suas vidas Essa coragem da fé Ela está intimamente Associada A questão Dos resultados Que ela estabelece E vou dar Uma explicação Um exemplo Muito básico Para entendermos Que a questão Da coragem Da fé Gera resultados Previstos Interessantes Para a vida E a evolução Daquela criatura Vejamos nós Quando nós Adentramos ao espiritismo Seja através De um estudo Seja através De uma palestra Pública Seja através Da curiosidade Do amor Ou da dor Qual a Primeira experiência O primeiro desafio Que nós enfrentaremos Geralmente Somos de famílias Que não são espíritas A maioria dos parentes São de outros grupos Religiosos Geralmente Uma parte Desses parentes Vão aceitar Vão respeitar Sua mudança De pensamento Mas Uma outra parte Vai lhe criticar Vai lhe perseguir Ideologicamente Vai começar A fazer Pressões psicológicas Chantagens Emocionais Já aconteceu Vários casos De amigos nossos Casos bem Hilários Por exemplo Sim, citar nomes Teve um caso De um amigo nosso Que quando a mãe dele Soube que ele estava Indo para a casa espírita Ela pedia a Deus Para que ela Para que ela Morresse no meio do caminho Para que ela fosse Atropelada Para não ter A chance De continuar viva E ver o filho Se tornar espírita Já aconteceu isso Já aconteceu assim De maridos Ameaçarem Abandonar suas esposas Se elas se tornassem Espíritas O mais interessante É que elas são Trabalhadoras da casa espírita E até hoje O marido não foi embora Mas Ameaçaram Largar suas esposas Tivemos casos Por exemplo De patrões Que demitiram Seus empregados Porque mudaram de religião Em pleno século 21 Tivemos casos De pais e mães Que fazem Chantagem emocional Meu filho Depois que você Conheceu o espiritismo Você me trouxe Uma decepção tão grande Eu sou uma pessoa infeliz Eu vou morrer infeliz Eu já sou velha De idade Quer fazer com que Eu morra infeliz E vem aquela Chantagem emocional Que a pessoa pensa Duas vezes Será que dá vontade De continuar no espiritismo Mas daí existem Algumas pessoas Que orientam Algumas pessoas Como Tiago Francisco Que se infiltram Na situação E dizem Olha, essa não é a postura Paciência Tolerância E daí Ele acaba ficando Não sei se os parentes Dessas pessoas Me amam Devido a essa Minha atitude Mas Pelo menos assim A ovelha Até hoje Não se desgarrou Embora A parentela Queira que a ovelha Se desgarre Mas a gente vai influenciando Vai dizendo Olha, não é assim Paciência Persevere na fé Não abdique da família Mas persevere na fé E a coisa Acaba dando certo Mas o que acontece Geralmente são as críticas Mas depois Existe uma estratégia Que ela vai No foco Da proposta Da noite de hoje Com relação aos filhos E a religião dos pais Os pais E a religião dos filhos Que a proposta é Qual a melhor estratégia Para você convencer Um parente Um familiar seu De que o espiritismo Está sendo bom para você Sabe qual a melhor estratégia? A primeira Grande E única estratégia Mudança De comportamento E o que acontece Muitas pessoas Vêm à casa espírita Isso em casos pessoais Que nós conhecemos Essas pessoas Sofrem de início A perseguição Dos seus familiares A incompreensão A intolerância O preconceito Mas perseveram Não só na convicção espírita Mas perseveram No intuito De mudar de atitude E daí então Os parentes Depois de 10 15 ou 20 anos Observam Espera aí Aquele camarada Há 10 anos Atrás Não era Desse tal De espiritismo E era Ciumento Era ambicioso Era avarento Era orgulhoso Tinha tal e tal Defeito E não é que esse camarada Agora mudou Agora ele está mais calmo Agora ele está mais paciente Agora ele pensa 10 vezes antes De fazer uma besteira Continua fazendo besteira Mas pelo menos Pensa 10 vezes Antes de fazer Agora ele era Muito ciumento Agora está Menos territorialista Ele tinha muita ganância Ele só buscava o lucro O ter Agora ele busca o ser Espera aí Quem será que estão ensinando Nessa casa aí que ele vai E daí a pessoa começa a questionar O que será que estão ensinando Talvez a pessoa nunca vá A casa espírita Mas já fica com a pulga Popularmente falando Com a pulga atrás da orelha Espera aí Ensinaram algo Para ele Diferente Daquilo que ele sempre demonstrou Para cada um de nós E quer queira ou não Daqui a algum tempo Essa criatura Que faz parte da família Sabe que o seu parente Está indo Toda quarta-feira Ou toda segunda-feira Para uma atividade Naquela casa de espíritas Vai lá participar De uma sopa Vai lá participar De um trabalho Com as gestantes Aí meio que A contra gosto Depois de um certo tempo A pessoa diz Olha Eu não entro naquela casa não Agora eu vou te acompanhar Eu vou te levar Até a porta A pessoa vai Deixa a outra Até a porta A outra realiza a atividade E quando for na volta Vem com o carro E busca novamente Isso passa Um, dois, três, quatro anos Depois de um certo tempo A pessoa não decide Unicamente levar Até a porta Decide Por caridade Por boa vontade Assiste uma palestra Que aquele parente Tanto vai Assiste a palestra E diz Olha Não concordo com nada Mas o palestrante Fala bonitinho Gostei dele falar Aí passa mais algum tempo Mais uns três, quatro Ou cinco anos E daí A pessoa decide Assistir uma segunda palestra Uma terceira Uma quarta palestra Vai se empolgando Decide participar De um estudo Decide se aprofundar E de um antigo inimigo Da doutrina Torna-se um grande defensor Por quê? Pelo exemplo Daquele pioneiro Pela mudança De atitude A mudança de atitude É a primeira grande estratégia Para conquistar Para conquistar Simpatizantes Para a tua fé Para a tua religião Não é converter Adeptos Para o seu movimento Ou para a doutrina Que você abraça Mas é torná-lo Simpatizante da causa Das ideias Torná-lo Compreensivo Torná-lo Com entendimento Da proposta Que a sua casa religiosa Que o seu movimento Estabelece Para a sua vida E daí então Aquela pessoa Pode nunca Se declarar espírita Mas um dia Ela defenderá O espiritismo Com unhas e dentes Porque foi o espiritismo Que ajudou Cicrano Fulano A se tornar Uma pessoa Melhor O grande exemplo Do pioneiro Não sei Se aqui vocês Se enquadram Como pioneiros Se são os primeiros Espíritas da família Mas Tanto para os pioneiros Quanto para aqueles Que Tem outros parentes Que já são espíritas Que decidem Vim a casa espírita E se tornar Também Um dos nossos Lembrem Que a mudança De comportamento É a maior estratégia Para que o filho Comece a compreender A religião Do pai E o pai Comece a entender E simpatizar-se Pela causa Que o filho Defende E mais adiante Kardec diz Aqueles que não tem Coragem da fé Possuem uma fé Egoísta Geralmente Quando você não Abraça a sua fé Quando não tem Coragem De estabelecer E lutar Pelo que você crê Pelo que você pensa Geralmente Você sabe Intuitivamente Que defendendo Aquela ideia Você será prejudicado Em alguma ordem De interesses Que você alimenta Na verdade Não é o medo Do preconceito Não é o medo Da cara feia Não é o medo Da recriminação É o medo De você perder Elementos Do seu interesse É uma dependência Do pai Ou do esposo É uma carência Afetiva De alguma forma Quando você Não tem coragem Da fé É porque você Intuitivamente Sabe Que está perdendo Algo Que faz parte Dos seus interesses Por mais que isso Nos choque Por mais que isso Nos melindre Na maioria das vezes É isso Psicologicamente Você sente Que está perdendo algo É por isso Que abdica Da sua fé É por isso Que não tem coragem De seguir em frente Imaginemos nós Se Chico Xavier Tivesse desistido De seguir Nos trabalhos Do movimento espírita Quando seus nove irmãos Disseram Chico O espiritismo Ou nós Seguir o espiritismo Não seria para Chico Abandonar a família Mas seguir a família Não seria para Chico Abandonar o movimento espírita Ele conseguiu estabelecer Com muita paciência E com muita tolerância O meio termo E a importância Que é devido a cada um E isso fez inclusive Com que seus parentes Muitos deles Tornassem-se espíritas Anos depois Pela perseverança E pela mudança De atitude Do nosso Francisco Cândido Xavier Imaginemos Jesus Se Jesus Deixasse de pregar De ensinar a boa nova Aos seus companheiros E discípulos Se a mãe do Cristo De acordo com aquela passagem Quem é minha mãe Quem é meu pai Quem são os meus irmãos Se a mãe do Cristo Tivesse influenciado Jesus Ainda jovem A não conversar Com os sacerdotes E ele por respeito A mãe Ou por medo Talvez Tivesse desistido A boa nova Não seria implantada A proposta Não é sair pelos quatro cantos Por aí Empurrando de garganta abaixo A nossa fé O que nós pensamos Em praças públicas Tentando converter Deus e o mundo Não Não é essa a proposta A proposta é Você ter o direito Constitucional Da liberdade de crença E lutar por essa crença Porque você tem a plena convicção De que ela vai te fazer melhor E vai fazer melhor Aqueles que convivem contigo Mesmo que eles não abracem aquela causa Então Allan Kardec fala Quem não estabelece a coragem da fé Tem uma fé egoísta Geralmente guarda para si mesma Porque para si mesma Essa fé lhe traz algum benefício Mas quando ela é Quando ela é disseminada Fere interesses Essas pessoas Geralmente podem ter Um maior predomínio Sobre você E sobre sua vida Se infiltram em sua vida Trazendo malefícios Problemas Situações Que vão ferir A sua harmonia Interior A sua paz A sua tranquilidade Então é muito melhor Fugir da raia Do que ter que enfrentar A situação É muito melhor Fingir que nada está acontecendo Do que assumir a realidade E lutar por ela A coragem da fé Ela está intimamente ligada Aos resultados Por quê? Porque no caso Da mudança de comportamento Aqueles que antes eram inimigos Tornam-se simpatizantes Houve uma importância Dos resultados Houve um benefício Gerado pelos resultados De você abraçar a fé Mas se mesmo assim Por mais que você Intente Fazer algo de bom Para a sua família Para a sua vida Para a sociedade Que você Convive Através de uma nova Postura de pensamento E mesmo assim As pessoas não te compreenderem Lembrem Que Chico Foi até o fim Jesus Foi Até o fim E se não foram Reverenciados Por muitos Ou se não foram Respeitados Por outros tantos Enquanto estavam encarnados O foram Depois Tanto é que Um se tornou Divisor de águas Para o planeta O Cristo Antes e depois dele E outro Se tornou Divisor de águas Para o movimento espírita Antes e pós Chico Xavier Mas não só Jesus Chico Mas sim também Madre Teresa Irmã Dulce Marta e Luther King Não importa O agrupamento religioso Não importa O que chamamos De profissão de fé Importa sim A conduta E é essa conduta Que fará Com que os conflitos Familiares Em nome da religião Sejam aos poucos Dissipados E possamos um dia Formar Efetivamente Um só rebanho Guiado por um só pastor Espíritas Perseverança na fé Simpatizantes Que ainda não optaram Pela doutrina Estão ainda namorando Paquerando com as ideias Não estão ainda Consolidadas Casadas com a ideia Lembrem Que a partir do momento Em que dia Após dia Uma imperfeição Que você sempre alimentou Passar a ser despercebida Por todos Que contigo convivem Eles vão começar A tentar procurar A sondar O que o Espiritismo Oferece para a vida De uma criatura E daí saberá Muitas vezes Que se o Espiritismo Foi bom Para nós Ele poderá ser bom Também Para aqueles Que nos acompanham Para aqueles Que seguem A nossa jornada Evolutiva O filho Os filhos E a religião dos pais Os pais E a religião dos filhos Ainda estamos Na época Prevista pelo Cristo Da divisão Da espada Mas nós já estamos recebendo Um alimento espiritual Que nos torna diferenciais Não De sermos melhores Do que os outros Não Mas de termos Um caminho a mais Uma alternativa Para tentarmos Através do exemplo Produzir melhores ambientes Aonde convivemos E muito vai ser cobrado Aquele que mais se deu Aquele que ainda Caminha pela ignorância Ele será Exigido Da consciência divina Naquilo que lhe cabe Dentro do seu horizonte Intelectual e moral Mas aquele que já recebe Algo mais Ele será cobrado Pelo excesso de teoria E pela escassez de prática Excesso de teoria E escassez de prática Quando adentrarmos A casa espírita Que possamos acumular teoria Que possamos entender A mediunidade Do A ao Z Que possamos entender A reencarnação E todos os seus mecanismos Que possamos dissecar O espírito André Luiz Da primeira obra Nosso Lar Até a última E a vida continua Que possamos ser Experientes Especialistas Em Emmanuel Desde Paulo e Estevam Até Renúncia Que possamos entender Joana de Ângeles Com toda a sua série psicológica Através de um médium Divaldo Pereira Franco Que possamos entender Os principais pioneiros Que abraçaram E lutaram Pela causa espírita Alain Kardec Gabriel Delany Léon Denis Enfim Camille Flemerion Os pioneiros Que possamos ter Entender E ter esse acúmulo De teoria Mas se isso Não servir para ser Aplicável Em nosso dia a dia Seremos aquele parente Que criará Uma imagem negativa Para o espiritismo Porque quer Produzir inimigos Para a tua fé Dê o mau exemplo Ora Ele se tornou espírita O espiritismo Não ensina isso Isso e isso Por que ele continua Agindo da mesma forma Como age Talvez o espiritismo Não tenha consistência Na vida de alguém Mas ao contrário Se ele mudar De atitude Se ele passar A ser mais pacífico Mais tolerante Se ele passar A ver A trave Que está na frente Do seu olho E não o argueiro Que está no olho Do vizinho Se ele passar A estabelecer Essas atitudes Que o Cristo Asseverou Para cada um de nós Os seus parentes Aqueles que são inimigos Da sua fé Da sua doutrina Que residem No mesmo seio familiar Verificarão que O espiritismo Tem algo mais a dar E com certeza Essas divisões E essas dissensões Ficarão Unicamente no passado Porque espíritos puros Não professam Rótulos religiosos Eles tem a espiritualidade Na alma Religião É diferente de espiritualidade Religião é dogma Espiritualidade É vivência Religião vive prometendo A vida eterna Espiritualidade É a única Que a dá E a dá A partir de agora Religiões são muitas Se implantam Em cada beira de esquina Espiritualidade é única Martin Luther King Madre Teresa Irmã Dulce Chico Xavier Tinham concepções Religiosas diferentes Mas faziam parte De uma mesma Comunidade espiritual O que um falava O outro dizia Com outras palavras Diante disso Amigos Perseverança Porque o caminho É árduo Mas o mérito Está Na força do desafio Não se coloca Soldado raso Em grandes batalhas Se coloca Soldado experiente E o soldado experiente Não vai querer guardar O seu uniforme Ou a sua armadura Lá no armário Para não participar Da guerra Ele vai querer ir Com a sua armadura E com o seu uniforme Pode gastar até o uniforme Pode perder até a vida física Mas a sua experiência Naquela batalha Foi válida E será exemplo Para outros que virão Fiquemos aqui Com essas palavras Com esses ideais De fraternidade E que acima de tudo 2019 Seja repleto De novos entendimentos De novos padrões De convivência familiar Principalmente Quando o assunto for Qual a tua fé O que eu penso O que tu pensas Para que possamos produzir Não novos adeptos A doutrina Mas novos Amigos A causa do bem Do amor Da harmonia E do belo Que reside em nós Habita em nós Mas precisa ainda Ser potencializado Exemplificado Para nos tornarmos Modelos e referências Aqueles que conosco convivem Paz e luz Ontem, hoje e sempre Um 2018 de reflexões Em 2019 De menos promessas E mais realizações Que Deus nos abençoe E vamos a prece final Agradecendo a Deus Acima de tudo Por esse momento Por esse momento Que aqui nós vivenciamos E esperamos Que nossas palavras Tenham sido palavras Que tenham correspondido Às expectativas De cada um de vocês Que se deslocaram De suas residências Vamos então Para a nossa prece Jesus Enquanto Conflitos Existem Por todo o planeta Em teu nome Tu disseste Em certa ocasião Em certa ocasião Que os teus reais discípulos Seriam conhecidos Por muitos se amarem Enquanto Os rótulos religiosos Procuram estabelecer As suas verdades Absolutas Em detrimento Da liberdade De consciência De outros Tu disseste Em certa ocasião Que nós deveríamos Conhecer a verdade Que ela nos libertaria Essa verdade Não está Localizada Porque A obra de Deus É perfeita É universal Não se restringe A locais Não se restringe A ambientes E circunstantes Específicas Enquanto nós Em teu nome Muitas vezes Procuramos Nos desviar Do que é realmente Bom e belo Para atender A interesses pessoais Tu disseste Que o teu Verdadeiro reino Não era desse mundo De que mundo Tu falavas Do mundo Da verdade Do mundo Pré-existente Do mundo Sobrevivente Do mundo Espiritual Que cada lição Que aqui foi exposta Nos ajude A sermos melhores Espíritos No corpo Que temporariamente Habitamos Que nossos pensamentos Palavras e atitudes A partir do momento Que foram Alicerçados Pelo Espiritismo Sejam coerentes Com a proposta Estabelecida Por ti Jesus Ao permitir A vinda Do Consolador Prometido Em nosso planeta Que durante Essa noite Possamos refletir Aquilo que Santo Agostinho Refletiu Na questão 919 De O Livro Dos Espíritos Qual foi o bem Que hoje eu fiz Qual foi o mal Que não era Para ter feito E que eu evitei E qual foi o mal Que eu produzi Pelo bem Que era Para ter sido feito E não fiz Refletindo sobre isso Nós reconheceremos O nosso real papel Aqui na Terra E saberemos Se estamos Com mais teoria E menos prática Ou com a teoria Em consonância Com a aplicabilidade Que possamos então Voltar para os nossos lares E que os próximos dias Meses Anos Sejam de intensos Aprendizados Até que um dia As pessoas Nos reconheçam Como espíritas Não pelo rótulo Ou pela frequência Casa Espírita Mas pela conduta Pautada Naquilo Que a terceira Grande revelação Estabeleceu A cada um de nós Paz E luz a todos Que Deus nos ampare Que Deus nos acompanhe Que Deus Nos guie E nos ilumine Ontem Hoje Sempre Que assim seja Dizes Que sou o futuro Não me desampares No presente Dizes Que sou a esperança Da paz Não me induzas A guerra Dizes Que sou a promessa Do bem Não me confies Ao mal Dizes Que sou a luz Dos teus olhos Não me abandones Às trevas Não espero Somente O teu pão Dá-me a luz E o entendimento Não desejo Tão só A festa Do teu carinho Suplico-te Amor Com que Eduques Não te rogo Ajuda Ajuda-me Hoje Para que amanhã Eu não te faça Chorar Então a gente traz Essa reflexão Para que a gente Cuide das nossas Crianças E o centro Obrigada Como foi dito Ajuda-me 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 Venha Já é hora Para se ver As camas Das milhas E fazer A festa Inteira Feio Se você For capaz De soltar Sua voz Ter o ar Como o pé Diz de criança Ter o retorno Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com a corpinha E a esperança Desde Esse canto Lá no canto Pra trazer perdão E te pedir o pão Só o amor Quando já te tem Que a força É pra sair E cantou Toda vez Venha Já é hora Para se ver As camas Ajudar E fazer A fé Inteira A fé Toda vez Boa parte Kom C суд Lá no canto ervou E depois de conversar, outro canto e acompanhar, e cantar com a comunhão e esperanças. E depois de conversar, outro canto e acompanhar, e cantar com a comunhão e esperanças. E depois de conversar, outro canto e acompanhar, e cantar com a comunhão e esperanças. E depois de conversar, outro canto e acompanhar, e cantar com a comunhão e esperanças. E depois de conversar, outro canto e acompanhar, e cantar com a comunhão e esperanças. Aplausos 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 Aplausos